Nós vamos para a abertura do Hayom-Yom, que nós vamos estudar, se Deus quiser, todos os dias do ano. Hayom-Yom, que é uma coletânea de ditos, provérbios, aforismos racídicos, selecionados dos ensinamentos do Rebbe anterior, Admor Abiyosef Yitzhak, eles foram compilados e selecionados pelo seu gênero e sucessor, o nosso Rebbe, e essa é a primeira obra publicada do nosso Rebbe. Na abertura, antes do início oficial da obra, do aforismo, do provérbio diário, ele traz uma carta do Rebbe Rechab, do Rabsholom Dov Beru, o Admor Rabsholom Dov Beru, o quinto Rebbe de Chabad, pai do Rebbe anterior, e o Rebbe anterior ele transcreve essa correspondência especial do seu pai, quando o Rebbe, quando ele se dirige aos Hassidim, explicando o significado e o conteúdo da data de 19 de Kislev. E essa carta, costumeiramente, o Rebbe anterior, ele estudava e lia na própria data de 19 de Kislev, como se fosse uma leitura de uma Megilah, assim como nós fazemos a leitura da Megilah em Purim. A Megilah é o rolo de Esther, o livro que relata sobre o milagre e o conteúdo especial da data, assim como nós fazemos isso em Purim, assim também o Rebbe anterior, ele tinha o costume de ler essa carta do seu pai, o Rebbe Rechab, porque essa carta é uma carta muito importante e fundamental, de certa forma até ela representa um divisor de águas, porque ela lança um conceito que até então era inédito. Nessa carta nós temos a primeira referência, a data de 19 de Kislev, como sendo o Rosh Hashanah la Hassidut, o ano novo, o início do ano, a cabeça do ano Hassidico. Então, esse conceito associando a data sagrada de 19 de Kislev com Rosh Hashanah, e chamando essa data de Rosh Hashanah de Hassidut, nós encontramos pela primeira vez nessa carta de autoria do quinto Rebbe de Chabad, que escreveu no ano de Taf Reis Samerbeit, final de 1901, início de 1902, e nessa carta ele se refere a 19 de Kislev como sendo o Rosh Hashanah la Hassidut. E nessa carta também ele vai explicar semelhanças e associações entre a data Hassidica de 19 de Kislev com o Rosh Hashanah de Undi Tishrei, que nós comemoramos, celebramos, qual o motivo de chamar essa data de 19 de Kislev de Rosh Hashanah, qual é a ligação com o Rosh Hashanah, e em que aspectos ela se assemelha, essa data Hassidica, ao Rosh Hashanah mais conhecido e famoso. Então, essa carta, como nós falamos, ela tem uma importância fundamental, e o nosso próprio Rebbe, que é o autor e compilador dessa obra do Ayom Yom, ele também mencionou em público, em seus pronunciamentos, que deve se iniciar o estudo do Ayom Yom por essa carta, lendo, estudando e se aprofundando no sentido e mensagem dessa carta. Inclusive, é de se supor que o nosso Rebbe faz a abertura do livro, trazendo essa carta do quinto Rebbe de Chabad, porque isso por si só talvez justifique o fato de ele ter iniciado esse calendário de bolso, porque na realidade o Ayom Yom seria como se fosse uma agenda, um luar, um calendário de bolso com mensagens para cada dia do ano. Só que o Rebbe optou não em iniciar esse calendário a partir do dia 1 de Tishrei, que é o Rosh Hashanah clássico, quando se toca o Shofari, etc. Mas não, ele inicia aqui o livro a partir da data de 19 de Kislev, e o livro prossegue até o seu final, ou seja, de 19 até 19 de Kislev. Então, de certa forma, talvez até para justificar e explicar para todos nós por que a obra se inicia a partir dessa data de 19 de Kislev, então ele traz logo na abertura essa associação, nos dizendo, de acordo com os ensinamentos do Rebbe Rechab, do Admor Abshal-Nudover, quinto Rebbe de Chabad, que a data de 19 de Kislev, no meio chassídico, é chamada e considerada de Rosh Hashanah da Chassidut, conforme nós vamos estudar em seguida e entender a relação dessa data com o Rosh Hashanah. Então, cabe salientar também que foi naquele mesmo ano que foi publicado o Hayom Yom, isso em 1943, Tavshim Gimel, foi naquele ano também que o Rebbe anterior lançou a divisão de estudos do Tanya, ou seja, ele dividiu o Tanya em porções diárias para serem estudadas no decorrer do ano inteiro, cada dia uma porção, e dessa forma completar e concluir o estudo do Tanya na sua totalidade, terminar todo o estudo do Tanya. Então, essa divisão do estudo do Tanya em porções diárias para ser completada no decorrer de um ano, isso também foi lançado naquele mesmo ano de Tavshim Gimel, de 5.703, no calendário judaico, como nós falamos, em volta de 1943, e de fato no Hayom Yom original, no cabeçalho de cada dia, se encontram os estudos diários para serem feitos naquela data, que correspondem àquela data, naquela divisão de estudos que já tinha sido lançada pelo Rebbe anterior, de Hittat, um acróstico hebraico de Humash, Terilim e Tanya, ou seja, um estudo diário da porção semanal da Torá, que é lida naquela semana com o comentário de Hirashi, como no Shabat são chamadas sete pessoas, e a porção é dividida em sete partes, então foi estabelecido que cada um dos dias da semana fosse estudado um trecho da Parashah, no primeiro dia, ou seja, no domingo, o trecho inicial da Parashah, aquilo que a primeira pessoa é chamada no dia do Shabat, na segunda-feira, o segundo trecho, que é chamada a segunda pessoa no Shabat, e assim por diante, também a leitura diária do Teilim, quando o próprio Rebbe anterior, já em anos anteriores, tinha dividido o Teilim e lançado essa campanha para que o Teilim fosse completado mensalmente, pelo menos uma vez por mês, recitando cada dia uma porção do livro de Teilim, para cada dia do mês hebraico, do mês judaico, e dessa forma, no final do mês, completando toda a recitação do livro inteiro do Teilim. E naquele ano também, o Rebbe anterior instituiu o estudo diário do Tanya e apresentou um calendário com a divisão do estudo para cada dia, seja para os chamados anos simples ou anos embolísmicos, quando tem 13 meses, então há uma porção diária para ser estudada, e esses estudos, eles constam logo no cabeçalho, no início de cada um dos trechos do Ayom Yom. Nós não vamos abordar isso, como nós já dissemos, o livro está disponível a todos que quiserem, o livro com tradução em português, então aqueles que quiserem ver todos esses dados na íntegra podem ter acesso ao livro. Mas apenas comentando que, uma vez que, nesse ano, também foi lançada, pelo Rebbe anterior, essa Takaná, isso que ele instituiu, do estudo do Tanya diário, e também no estudo diário do Tanya, o Rebbe anterior dividiu o estudo 19 de Kislev até 19 de Kislev do próximo ano. Ou seja, no calendário apresentado para seguir esse estudo, e o próprio início do Tanya, da introdução, antes do capítulo 1, ele estabeleceu que esse começo de estudo fosse feito, não no Rosh Hashaná, que comemora e celebra o aniversário da criação da humanidade e do ser humano, mas sim no Rosh Hashaná da Hasidut, que é 19 de Kislev. E, portanto, de certa forma, também o nosso Rebbe colocando essa carta na apresentação do livro Hayom Yom, e essa carta que nos transmite, de forma inédita, esse conceito, inédita naquela época, de que 19 de Kislev é considerado o Rosh Hashaná do Hasidismo, e ele vai nos explicar, nessa carta importante, o porquê dessa conotação, o porquê dessa associação. Então, isso nos ajuda a entender, tanto por que o Hayom Yom começa a partir de 19 de Kislev, como também o estudo diário do Tanya, desde o começo, ele foi estabelecido para ser iniciado na data de 19 de Kislev, conforme nós vamos ver na carta a seguir de abertura e apresentação dessa obra. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma